Quando a gente fica muito frustrado, a gente pensa em desistir, né, e isso é muito comum. Se você que tá aqui assistindo agora não passou por isso, bem provavelmente você vai passar. O que muda entre uma pessoa e outra é a forma como ela gerencia isso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. E que normalmente, quando a gente vai pra um ensaio, a gente tem uma expectativa em relação a ele. Não são só os pais ou os familiares que têm uma expectativa. Nós fotógrafos temos uma expectativa e é a expectativa maior do universo. A gente não pensa nela antes, a gente só quer chegar naquele ensaio, quer que o bebê durma, aquele sono profundo, quer fazer todas as poses, todos os cenários e no menor tempo possível. Normalmente é isso que a gente espera. Só que acontece que quando a gente simplesmente espera isso, sem gerenciar a expectativa disso e sem pensar em todo o resto, quando isso não acontece, o que significa que você é um fotógrafo ruim? Não, significa que a sua expectativa tava alta demais e que se você tivesse gerenciado, talvez a sessão, mesmo tendo sido difícil, teria sido um sucesso pra você. São seus olhos que tão vendo dessa forma, como frustração, e não é realmente o que tá acontecendo nesse momento. Então, essa é uma das razões que eu tô falando de gerenciar a expectativa, porque ela tem a capacidade de levar a gente pra um nível emocional alto ou muito baixo. E se for muito baixo, faz com que a gente sinta tão mal e tenha vontade de desistir. Eu passei por várias fases, eu já tive, por exemplo, aquele um ano, que foi o nosso primeiro ano na fotografia de newborn, que a gente atendia na casa do cliente. Eu tive sessões que eu voltei pra casa e chorei, porque eu não sabia lidar com a situação, não sabia, às vezes, lidar com os pais. A situação com o bebê tava tudo sob controle, por exemplo, mas, às vezes, a gente não sabe lidar com os pais e fica tão frustrado que chega em casa pensando que a gente não nasceu pra aquilo. Às vezes, você pega um bebê difícil e chega em casa da mesma forma. Parece que eu não nasci pra isso, porque tá vindo bebês que são mais difíceis, eu tô sendo desafiado o tempo todo. Será que isso é pra mim mesmo? E eu posso garantir pra você que é assim, que você tá no caminho certo, que é assim que funciona. E se você ainda não passou por isso, como eu já disse, é bem provável que você passe, porque é um processo. E eu não culpo ninguém por isso, assim como eu não me culpo por isso, porque, no fundo, se for olhar claramente, o que a gente faz? A gente repete padrões. Quem aqui já chegou da escola, né? Vamos voltar. Lá na nossa infância ou na adolescência, chegou da escola com o boletim na mão, na época que você já podia trazer o boletim pra casa? Mãe, mãe, olha! Eu tirei 10. E a resposta que você leva da sua mãe é não fez mais que a sua obrigação. Eu já ouvi. E o que que acontece com isso? Muitas vezes, a gente começa a ser crítico demais com a gente. Começa a repetir esse padrão. Nós acabamos de virar os nossos pais, as nossas mães, que olham pra um ensaio, e ao invés de comemorar, que mesmo sendo difícil, você conseguiu fazer e tirar fotos excelentes daquilo, você pensa assim, ah, não fez mais que a obrigação de ter conseguido. A gente começou a entrar num processo em que a gente esquece de comemorar as pequenas conquistas, porque a gente acredita que não faz mais do que a obrigação ter conseguido aquilo. Porque já tava na hora de conseguir aquilo. Então a gente começou a entrar num ponto em que a gente ficou com a autocrítica tão elevada, tão elevada, que nós nos tornamos autodestrutivos. Que ao invés da gente, de vez em quando, passar a mão na nossa própria cabeça e elogiar o nosso próprio trabalho, a gente só vê defeito naquilo. E isso é um mal que todo mundo tem feito pra si mesmo. Então, de verdade, eu queria deixar esse recado do fundo do meu coração pra vocês. Pra vocês fazerem um exercício de gerenciar a expectativa de vocês. Pode levar isso pra vida, não precisa ser só por ensaio. Porque aí vocês vão perceber que as coisas vão ficar mais leves, que as pessoas vão ficar mais legais por isso, e que você não precisa interferir no livre-arbítrio do outro. Faz a sua parte, não espera nada, gerencia isso. E tudo que vier vai ser bom. Porque você vai aprender a digerir isso de uma forma boa. Que vai fazer bem pra você. E que vai fazer com que você se sinta cada vez mais motivado e empolgado pra fazer os próximos trabalhos. Quando vocês imaginarem que, por alguma razão, isso tá funcionando e tá fazendo bem pra vocês, conta pra mim, manda mensagem. Deixa a gente ficar sabendo que, de algum modo, a gente conseguiu ajustar mais um botãozinho aí dentro pra fazer alguma coisa melhor. Tá bom? Obrigada. A gente se vê em breve. Beijo pra vocês.